Eu Guardo Nos Olhos Mais De Um Milhão De Estrelas Que A Noite Em Sonhos Vejo Por Entre Os Planetas Ninguém Mais Pode Me Alcançar Só Você Me Vem Por Quanto Tempo Eu Esperei Pra Te Encontrar Vou Pegar Um Disco Vou Adorar Pra Longe Eu Te Sinto Mas Não Sei Onde Você Se Esconde Tão Longe Se O Dia Que Chegar Mostra E Clarei O Caminho Eu Sigo Em Frente Sem Duvidar Do Destino Ninguém Mais Pode Me Alcançar Só Você Me Vem Por Quanto Tempo Eu Espere Pra Te Encontrar Vou Pegar Um Disco Vou Pegar Um Disco Eu Vou Adorar Eu Vou Adorar Pra Longe Eu Te Sinto Mas Não Sei Onde Você Se Esconde Tão Longe 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 Eu te sinto, mas não sei onde você Se esconde tão longe